Aí, conexão BHI Recife, MC Morena, pego depois Prazer, tia Biti que é o louco, eu tô só calado Deixa eu não me tirar, na voz E o filho é papai, parece que é o papai Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de 4 e lança tua proposta Vou ficar de 4, tu vêm por trás e me bota Vou ficar de 4, tu vêm por trás e me bota Bota, 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 b Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quarto e lança tua proposta Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Positivo da gente, bitch